O que é o Mercosul e qual a importância do Mercosul para o Brasil? O Mercosul é um bloco econômico criado há 21 anos atrás, que reúne praticamente todos os países da América do Sul. São 10 membros, 5 plenos, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e agora Venezuela, e 5 membros associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Essa próxima cúpula vai ser marcada pela expansão do Mercosul. Já está sendo considerada uma cúpula histórica. Pela primeira vez, a Venezuela vai participar como membro pleno do Mercosul e vão começar sendo negociados a entrada como membros plenos também de Equador e Bolívia. Com isso, o Mercosul vai se estender da Patagônia até o Caribe. Como um bloco, o Mercosul é hoje a quinta maior economia do mundo. Isso significa, em termos da América do Sul, 83% do PIB da região, um PIB de 3,3 trilhões de dólares, 70% da população e 72% do território.